Música Foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, portaria que destina cerca de 34 milhões e 400 mil reais a instituições públicas e hospitais privados que participam do programa de qualificação de residentes médicos em áreas consideradas estratégicas pelo Sistema Único de Saúde. A verba vai ser incorporada ao limite financeiro anual de média e alta complexidade dos estados e municípios. O Fundo Nacional de Saúde é responsável pela transferência dos recursos aos fundos municipais e estaduais de forma regular e automática em parcelas mensais. Os recursos são do Ministério da Saúde. De Brasília, Luana Karen. O Fundo Nacional de Saúde